Cidadão Rona Rang Marcos da Costa Boa Vida, o Sissuco Luelubu, posto administrativo vem a se município bocal, descontente a decisão do governo, antes de declarar o público, que é uma vacina da rua livre a circulação, não a circulação a testeswap, mas a realidade é tudo, cidadão Rangelo não completa a vacina da rua sem a fato de testeswap. Marcos, a tua informação, foi na companhia de família na Bemate e mortuário Hospital Nacional Guido Baladares. Responde para preocupação, Diretora-Geral Prestação Saúde, Odete da Silva Viegas, reconhece a situação que acontece também na linha Coordenação Nebediac entre Profissional Saúde no Equipa Sira e Terreno. Legenda Adriana Zanotto